Pó, 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 o comboio vai andar Pó, 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 e vai sempre a apitar Pó, 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 eu já lhe tinha dito Que para andar no comboio tinha que dar ao apito Pó, 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 o comboio vai andar Pó, 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 e vai sempre a apitar Pó, 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 eu já lhe tinha dito Que para andar no comboio tinha que dar ao apito